Boa tarde Carol, boa tarde pessoal do Carol Online. Eu tô aqui na Água de Cheiro e hoje eu vim conversar com as meninas mais jovens. Aqui na Água de Cheiro tem a linha Princess Pink, que é especializada pra essa faixa etária. Assim. Olha o gloss, que legal. Ele vem com essa embalagem super bacana. Que é um chaveirinho e dá pra ser levado em qualquer lugar. E tem um cheirinho muito bom. Já o lápis, ele é um barato. Ele já vem com glitter. Além da linha de maquiagem, você encontra também na Princess Pink os produtos para o corpo e para o cabelo. Tem os shampoos, os hidratantes e as colônias. E esse hidratante, ele é mousse. É um barato. Você pode aplicá-lo no seu corpo. Então é isso, Carol. Você já sabe. Água de Cheiro, bonito é ser feliz. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho